Desde quando eu comecei a jogar Car Parking, eu uso essa minha conta aqui, que inclusive ela é verificada oficialmente aí pelos desenvolvedores do jogo. E eu tenho aqui a logo do Instagram como verificação oficial aqui na minha conta. E com isso, né, desde quando eu comecei a jogar, vocês podem ver que eu tenho bastante dinheiro, bastante moedas e muitos carros. Eu digamos que eu tenho quase que todos os carros aqui do jogo, galera, sim. Eu tenho mais de 100 carros aqui e a maioria deles, né, são plotados aí, são customizados, alguns não, mas a grande maioria é sim plotada e customizada. E galera, com isso, né, tendo essa conta há muito tempo, há mais de anos aí que eu tenho essa conta, né, já vai fazer uns dois anos. Galera, muita gente tem meu ID e muita gente me conhece, né, só de eu entrar na sala o pessoal vai me reconhecer. Mas também pelos meus carros, né, eu tenho alguns carros aqui temáticos, é, alguns carros, né, que, tipo, mano, só eu tenho esses carros. Não, na verdade, outras pessoas também tem, né, porque copia. Mas tem aqui meus carros temáticos aqui do canal, tem carros aqui exclusivos, né, também de drifting aqui, da nossa equipe de drifting. E o pessoal acaba me reconhecendo, mano, e acaba que o pessoal fica me seguindo e tal. Mas eu pensei assim, mano, e se eu criar uma conta do zero sem ninguém ter meu ID, sem não ter nada, mano? Criar uma conta exatamente agora e entrar numa sala. Será que o pessoal vai me ajudar a conquistar um carro, a conquistar dinheiro aqui dentro do jogo? Será que o pessoal vai ser humilde? Bom, é o que vamos ver nesse vídeo. Então eu vou sair da minha conta principal aqui do jogo e eu vou criar uma conta totalmente nova. Uma conta totalmente do zero e eu vou entrar nas salas aqui do Car Park e vou ver, né, se o pessoal consegue me ajudar. Se o pessoal é humilde ou não, mano. Se eles vão me zoar aí por estar com o carro inicial, por eu não ter nada no jogo. Bom, é o que vamos ver a partir de agora. Bom, como vocês podem ver, eu não tenho absolutamente nada. Eu não tenho nem grana aqui, mano. 25 mil dá pra fazer o quê? Trocar a roda do carro? Eu acho que nem isso deve dar pra fazer, né? Eu nem sei o valor das rodas. Vocês podem ver aqui também, né? Perdi a verificação do Instagram. E a gente precisa dar um nome aqui pra nossa conta. Pronto, eu decidi aqui, galera, que eu vou colocar Ricardão. É, Ricardão aqui é meu nome de iniciante aqui no jogo. Não, Ricardão é um nome muito forte, né? Eu vou colocar Ricardinho. Já que a gente tá iniciando agora, mano. E tá aqui, ó. Olha só o Ricardinho aqui dentro do carro, mano. O carinha tá ali como? Tem nem dinheiro pra cortar o cabelo, mano. Zoeira, zoeira, mano. Mas, enfim. Tamo aqui com o nosso carro. E pra gente deixar o nosso carro com aparência mais de iniciante, eu acho que dá pra gente dar uma mexida aqui em algumas coisas. Primeiro, vamos mexer aqui nessa pintura. Já assim, ó. Perfeito, rapaziada. Assim já tá bem mais bonita, né? É, bom. Eu não vou gastar dinheiro aqui com nenhuma peça, né? Já que a gente é iniciante. Mas eu acho que eu vou colocar uma roda aqui, tipo, de carro velho. Tipo, essa roda assim, ó. Ou essa daqui. Que aí é uma roda, né? Tipo, sem a calota e tal, mano. Quando você tira a calota de um carro, a roda fica exatamente assim. Eu acho que eu vou colocar essa roda. Vamos colocar aqui uma cor de ferrugem, né? Eu acho que ficaria interessante a gente colocar a roda do carro assim, ó. Aí dá uma mexida aqui em alguns detalhes, ó. Agora sim, mano. Ficou aí bem ferrujado, né? Parece que a gente acabou de passar na lama, mano. E eu acho que dá pra gente fazer isso daqui também, ó. A gente pegar uns adesivos aqui e meio que fazer uma ferrugem aqui no carro, mano. Eu sou péssimo nisso, né? Mas eu acho que dá pra gente tentar aqui fazer uma ferrugem aqui no carro, ó. A gente pega isso daqui, ó. A gente afina aqui. É, eu não consigo nem afinar o negócio, mano. Tipo, coloca aqui uns arranhados e tal. Só que eu acho que não vai ficar legal porque eu não sei fazer, né? Mas a gente tenta, ó. Vamos colocar aqui. Aqui também, ó. Beleza. Vamos aumentar aqui um pouquinho, ó. E a gente coloca, tipo, um aqui na porta, ó. Porque a porta dele tá enferrujada. Eu acho que aqui também ficaria legal, ó. É, mano. Tipo, assim. Só que com mais adesivos. Só que eu tô com um pouquinho de preguiça, digamos. Mas eu acho que assim já dá pra ver, né? Que o nosso carro, ele tá meio que acabadinho, né? Meio que desgastado aí. Um carro bem velho. Eu acho que já ficou com essa aparência, sabe? De carro velho aí. Então, né? Já conseguimos aqui atingir um objetivo aqui nesse vídeo. Bom, eu acabei de entrar aqui na sala, mano. E parece que a roda do carro, ela veio bugada. Eu, tipo, eu não coloquei nenhum adesivo aqui na roda. E olha só, galera. Vamos dar um zoom aqui. Mano, olha só. Tá cheio de... Parece ser a letra G aqui na roda, mano. Nada a ver, velho. Eu não coloquei nada escrito na roda, mano. Quando você não coloca nada, hoje em dia o jogo fica bugando. E como eu acabei de sair da conta, né? E tá criando essa conta nova. Eu vou ter que configurar algumas coisas aqui novamente. Então, vamos deixar aqui o gráfico um pouquinho mais bonito. FPS, essa distância de detalhes a gente pode deixar assim mesmo. E aqui eu acho que dá pra deixar no 400. E eu acho que, no geral, é isso, ó. Beleza? Deixa o carro 4x4. E, mano, é isso, rapaziada. É isso. Eu acho que eu consegui fazer todas as configurações aqui que eu queria. Bora ver. É, pelo menos o carro anda, mano. Pelo menos o carro anda. Vamos mandar aqui no chat. Vamos ver se alguém aí vai ser humilde de ajudar a gente, rapaziada. Enquanto isso, a gente poderia estar indo, né? Lá pra venda de carros, onde fica bastante gente aqui no jogo. E a gente vê se alguém consegue doar o carro pra gente. Tem alguém aqui? Não, não tem ninguém aqui. Então, mano, vamos pra lá mesmo. Eu acho que a roda dele ficou bem, sei lá, mano. Essas letras G aqui, meio rosa, né? Ficou mó estranho. Mas, enfim. Vamos ali na venda de carros. Vamos ver se a gente acha algum player humilde aí pra estar ajudando a gente aqui. Iniciar no jogo, mano. Iniciar bem, né? Vai que alguém doou o carro aí pra gente. E parece que ninguém respondeu a gente aqui no chat. Vamos mandar aqui oi. Beleza? Mandei um oi aqui. Ricardinho, mano. Mano, que nome super criativo. Ricardinho. E, ó, chegando aqui a galera tá de Supra, Bugatti, Mustang. Mano, a galera tá bem, mano. Ó, mano, tem outro Supra aqui. Parece ser o Supra do Brian. Vamos ver aqui, ó. É, mano, o Supra do Brian. Mano, a galera tá muito bem aqui, mano. Eu quero saber agora se eles são humildes aí de estar ajudando a gente. Será que tem como a gente vender nosso carro pra conseguir dinheiro? Ah, não tem como vender esse carro porque ele é gratuito, né? Porque é o carro iniciante do jogo. Se a gente vender ele, a gente vai ficar a pé aqui no jogo. E não tem como a gente ficar sem carro aqui no jogo. Então o jogo acaba bloqueando a gente de vender aqui o carro inicial, né? E olha só, mano, o Ricardinho aí, ó. Tinha grana nem pra... Coisar o cabelo, mano. Mas é isso, mano, ó. Vamos ver se a gente acha algum humilde. Tá difícil aqui, galera. Tá difícil. Vou mandar aqui, ó. Vamos ver se vai ter humilde, mano. Mandei aqui, pedi dinheiro. Falei que eu comecei agora. E pedi ajuda. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver aqui, ó. O Supra aí tá bem, mano. O cara tá de Supra aí. Vamos dar um reset que aí a gente cai lá no meio da city. Porque não tem mais ninguém aqui, ó. A gente cai aqui embaixo. E dá pra gente ir aonde tem gente, né? Mas parece que o pessoal dessa sala aqui não vai ajudar não, mano. É... Eita, mano. O Dodge todo sujo aqui. Vamos ver aqui no mapa aonde que a galera tá. É, foi só eu sair da venda de carros, né? Que chegou um monte de gente lá. E olha só. Parece que tem outro iniciante aqui, ó. Parece que tem outro iniciante. Acabamos de encontrar mais um iniciante. Ele bateu no nosso carro. E tipo, mano, parece que o vidro do carro, ele quebrou, ó. Parece um efeito de quebrado. Vamos passar ali na oficina. E ver se a gente consegue consertar isso daqui, ó. Vamos passar aqui. É, realmente, ó. O vidro voltou normal. Mas nem sabia que tinha esse efeito do vidro quebrar, né? A gente encostou. Vamos bater aqui de novo pra ver, ó. Ah, eu acho que só em colisão aí com o outro carro. Vamos bater aqui, ó. É, realmente, mano. A gente bateu no outro carro aqui. O vidro quebra. Cara, falo pra vocês que eu jogo o jogo mais de um ano. E agora que eu percebi isso do vidro, mano. Ah, eu passei ali e não consertou. Sério mesmo, mano. Nunca tinha percebido essa questão aqui do vidro, ó. Agora consertou. Mano, da hora, velho. Deve ser porque eu uso o vidro de costume aí preto, né? Ele com sufilme escuro. Aí acaba que não dá pra ver quando quebra. Mas aqui com o vidro branco fica bem aparente, mano. Que quebrou e tal. Vamos voltar ali pra venda de carros. E ver se agora tem algum humilde ali pra tá ajudando a gente. E ficou até que da hora, né? Esse efeito aqui de enferrujado aqui na lateral do carro. Eu acho que poderia ter ficado melhor, né? Se eu tivesse dedicado tempo e esforço, né? Mas acabou que eu fiz de qualquer jeito. Dois carros aqui, ó. Cadê? No mapa aparece. Ah, tá aqui, ó. A Bugatti e o Dodge, ó. Mano, e parece que no chat a galera não interage muito, né? Nem conversa mais. Antes o pessoal conversava mais aí no chat. Mandei de novo aqui no chat pedindo ajuda. E se ninguém me ajudar aqui, eu vou entrar em outra sala, mano. Nem a gente entra em outro servidor. Porque tem basicamente mil pessoas jogando o Car Parking nesse exato momento que eu estou gravando. E eu espero que em alguma dessas salas o pessoal me ajude, mano. Porque senão, velho, a galera do Car Parking aqui tá meio desumilde, hein? Não tá ajudando aí os iniciantes aí do jogo, rapaziada. E olha só, mano. A Porsche aí da Polícia Rodoviária Federal. Top demais aqui. Esse daqui ele tentou fazer a BMW do Need for Speed Monster Wanted. Bom, pelo visual parece que ele tentou fazer algo parecido. E ninguém me responde aqui no chat, mano. Bom, vamos pra outra sala então. E agora eu vim pro deserto. E parece que nessa sala aqui a galera também é iniciante. Ou eles se esqueceram de adicionar um nome aqui no jogo. Porque tá geral aqui com nome player, né? Que normalmente é o nome aí que vem padrão aqui do jogo se você não adicionar nenhum nome. Eu mandei aqui no chat, né? Que sou iniciante pra alguém me ajudar. E ninguém me respondeu. Eu vou mandar aqui de novo. Alguém me ajuda. Por favor, mano. Cara, se ninguém me ajudar, mano. A galera do Car Parking aqui tá um pouco desumilde, rapaziada. Sério mesmo, velho. Já tô chegando ali, ali no Mac, né? Onde costuma ficar bastante gente. A gente vai tirar as conclusões aí pra ver se o pessoal dessa sala é iniciante ou não. Porque tá geral com nome de player mesmo, mano. Bom, tamo chegando aqui, ó. Já tô vendo uma Ramber ali. Tô vendo aqui também. Olha, uma Mercedes. Outro Supra. Ó, mano. A galera dessa sala aqui tá bem, ó. E parece que deve ter iniciante aqui também, ó. Tem outros dois Civic aqui. A galera com nome de player. É, mano. Parece que tem iniciantes nessa sala aqui também. Além de mim, né? E como a gente tá aqui no deserto. Eu consigo, é... Tá aumentando aqui o gráfico do jogo, mano. Porque aqui no deserto o jogo basicamente não trava. Então dá pra gente fazer isso daqui e deixar o jogo mais bonito ainda, mano. Agora sim, mano. O jogo ficou bonitão, ó. E não chega a travar. Porque o jogo aqui no deserto, ao menos, ele é bem otimizado. Mas parece que a galera não vai me ajudar não, mano. Eu vou parar o carro aqui, ó. Beleza. E a gente vai ali, ó. Vamos ali ver o carro da galera? Nossa, mano. Tinha um garotinho falando aqui no microfone. Eu só não sei quem é agora. Bom, eu não sei quem é. E tem um cara aqui usando, mano. O Veloc... Mano. É quase que impossível você ver alguém usando o Veloster aqui no Car Park, mano. E o cara tá usando aqui, velho. E parece ser iniciante, né? Pelo nome ali, pelo nick e tal. Ele deve ter comprado aí por achar esse carro bem top na vida real, né? É porque é um carro baratinho aqui também dentro do jogo. Cara, falo pra vocês que, de verdade mesmo, eu acho que é a primeira vez que eu vejo alguém usando o Veloster aqui dentro do Car Park. E olha só esse Supra branco, mano. Que bonito. Lindão, rapaziada. Lindo mesmo. Mas a questão é, ninguém vai me ajudar, mano. Ninguém nem me respondeu aqui no chat. Eu mandei aqui alguém me ajuda e tal. E os caras nem me respondem, mano. E olha só, o cara fez aqui o MK2 com a faixa bem grossa, velho. Olha isso. A grossura da faixa. Cobre quase que o capô inteiro. Na verdade, cobre o capô inteiro do carro, né? Nossa, mano. Meu Deus do céu. O outro botou a bandeirinha aqui do Brasil, né? Pra mostrar que é BR. Olha só a mulherzinha roubando meu carro, velho. Sai, 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 sai. Vai roubar não, velho. Mulherzinha querendo roubar meu carro. Tá chorando. Entra aí, entra aí. Será que ela entra, mano? Pra gente dar um rolê aí. Não vai entrar nada. Carrinho velho, né? É interesseiro, rapaziada. Olha isso. Vai entrar, vai entrar. Entrou, mano. Vamos fugir com ela. Ai, meu carro morreu, mano. Ela desligou o carro. Ué, meu carro bugou. Calma aí. Aê, aê. Vamos fugir com ela. Entra aí, entra aí, entra aí. A velho carro bugou quando ela entrou e não quis acelerar mais. Entra aí, na moral, na moral. Engraçado que ela entra de um lado do carro e o boneco vai sentar do outro, ó. Caraca, esse jogo aqui é incrível, né? Olha os caras tirando racha aqui, ó. Será que a gente consegue pegar eles? Acho que não, né? Não ia chegar nem perto, mano. Um Civic e tal. Ó, tá chorando aqui dentro do carro, rapaziada. Acabamos de assaltar uma jogadora aqui, ó. Oi, moça. Rapaz. É bonita a bichinha, hein? Rapaziada. Vamos fugir aqui com ela? Vamos levar aqui, rapaziada. Vocês sabem onde, né, mano? Vocês sabem onde. Eu nem preciso falar onde que a gente está chegando aqui, né, mano? Vamos chegar aqui, ó. E... Vamos estacionar o carro aqui, ó. Opa! Opa! Bora ali, dá um rolê. Opa! Ih, ficou impressionado, mano. Mandou um joinha. Hum, sei não, hein, rapaziada. Sei não, hein, mano. A gente encontrou uma garota e levamos ela ali pra dar um passeio, né? Mas, enfim. Estamos aqui de novo com o nosso objetivo de conseguir grana. E ver aqui se o pessoal vai humilde, mano. Eu fico imaginando que depois que eu postar esse vídeo, a galera que está aqui na sala vai olhar e, mano, vai comentar, né? Nossa, eu deveria ter te ajudado. Eu não sabia que era você. O pessoal vai comentar exatamente desse jeito, mano. Se fosse eu soubesse que era você, eu tinha te ajudado e tal. Mas os caras só vão ajudar só se for eu, mano. E se fosse outra pessoa iniciando? Aí que está, né, rapaziada? Tem que ser humilde com todo mundo, mano. Tem que ajudar geral aí que está começando no jogo. É, mano, mas parece aí que nem mandando aqui no chat, né? A galera ajuda, velho. Os caras ignoram totalmente o chat, velho. Os caras nem respondem. Meu Deus. Está difícil, hein, rapaziada? Conseguir grana aqui, conseguir um carro. Nem que seja qualquer carro, mano. Que seja melhor que esse aqui. Já estaria bom. Qualquer carro mesmo. A gente pegava ele e vendia pra juntar grana pra um carro melhor. Mas, rapaziada, eu acho que é isso, né? Não tem por que a gente continuar o vídeo assim, já que ninguém está ajudando. Ninguém está doando grana, nem nada aqui pra gente. E se vocês vieram falar aqui que a opção está desligada, não, mano. Está ligada aqui a opção, né, deles mandarem aí dinheiro. De mandarem pedido aí pra corrida também, né? Qualquer coisa. Está tudo ativado aqui. O pessoal que não ajudou mesmo, mano. Mas, enfim, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo aqui. A gente, né, testando a umidade aí do pessoal, dos jogadores aqui de car parking. Eu posso estar fazendo uma parte 2. E nessa parte 2, a gente, sei lá, mano. Vim com algum carro aqui. Ou então, a gente pode comprar um carro baratinho. E estar colocando uns adesivos nele. E a gente tentar vender ele pra conseguir grana. E comprar um carro melhor. O que vocês acham, rapaziada? Comentar aí se vocês já ajudaram algum iniciante aqui dentro do jogo. E se vocês nunca ajudaram, mano. Tratem de ajudar, mano. Porque uma vez vocês também já foram iniciante aqui no car parking. E provavelmente alguém te ajudou. Ou você viu algum vídeo na internet aí. Pra ser ajudado, mano. E conseguir aqui grana dentro do jogo. E como eu disse, mano. O pneu estava bugado aquela hora, né? Estava com G rosa aí. Sei lá que cor que era aquela. E agora sumiu, né? Mas, enfim. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Comenta aí se você quer uma parte 2. Tchau, tchau.